MC Lom, debocha do MC Kawan após participação no Podpá e ele responde. Não bate de frente que vai viaçar o pó, pegaram meu huli, up the smoke, só balão, perde a posse. Opa galera, canal do Redes na área com mais um vídeo exclusivo e é polêmico hein mano. Pois é galera, o MC Kawan foi no Podpá, pra mim foi uma das melhores entrevistas que já aconteceram no programa mano. Podpá pra quem não conhece aí o podcast que é apresentado pelo Mítico Jovem, pelo Igão né mano. E lá eles falaram sobre muitas coisas, teve momentos ali bem marcantes no podcast que eu vou postar pra vocês aí. Teve um momento mano, bem interessante ali né, pra quem não sabe o MC Lom e o MC Kawan, eles são dois MCs da Baixada. Da atualidade eles são os MCs mais hypados aí da Baixada né mano. E mano, de antigamente também mano, sempre era Lom e Kawan, Lom e Kawan, pra cima e pra baixo. E mano, eu não sabia que os caras tinham desavenças né mano, os caras eram brigados e tal. E o MC Kawan fez questão de deixar isso bem claro lá no Podpá, eu vou deixar aí o trecho pra vocês entenderem. Mas o Lom mano, não esperou muito pra responder e já teve uma tréplica também do próprio MC Kawan mano. Então essa treta completa você vai ver aqui no canal do Redes, beleza? Pessoal não esquece, o canal do Redes é fechadão com a barata de suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço é lá mano. Não tem outro lugar, o link tá na descrição. Estamos fechados também com a Team Venom mano. Credibilidade e transparência é Team Venom. Bom galera, vou colocar pra vocês primeiro aí mano, um trecho da resenha lá do Podpá né mano, com o MC Kawan, onde ele fala sobre MC Lom né mano, fala que não tem amizade com o MC Lom. Ele ficou até meio sem graça, não quis entrar em detalhes e tal, vou colocar pra vocês assistirem aí. Eu tô errado, moleque, remadei pra caralho, desenroladaço. Tu imagina, caralho. Salve Coringa, quando sai aquele trepe neurótico, você, 2D e o Lonzeira, outra pergunta, o Nextel Ferrari tem que ser o vermelho ou o amarelo? Salve de Mauá. Tá vendo aí do Nextel, você comentou aí ó, qual foi a pergunta do mano? Ele perguntou, quando vai sair aquele trepe que é você, o 2D, que é o DD e o Lon? Nossa. Quando vai sair o trepe com o Lon? É, você, o DD e o Lon. E o DD e o Lon. Vou falar, vou falar um parada aqui hein. O que? Eita, lá vem. Fala aí. Fala. Fala, não fala. O Blue já tá assim ó. Vai falar. Ó o Blue assim, olha. Ele perguntou, como vai sair um trepe, eu, o DD e o Lon? É. Fala aí. Ah, ainda não, ainda não, deixa eu falar. Eu achei que ele ia falar a maior coisa da hora. Não, ia falar, ia falar um bagulho doidão, ia falar um bagulho mais ou menos doido. Foxta e abraço aí, o MCDD, ele falou, MCDD? 2D e o Lon, isso. 2D é o DD. DD é foda. Foxta e abraço aí, DD. MCLon não tem muita coletividade, tá ligado? Até porque ele veio esses tempos aí e falou aí que era meu amigo, essas coisas assim, não foi aí? Pai, eu não vi. Eu não vi também não. Você não tava aí não? Não foi aqui não? Não foi aqui não. Eu não vi aqui ainda, deve ter sido em outro programa, outro podcast. Ah. Não foi aqui não. É, falaram que ele era meu amigo, essas coisas assim, aí não, não tem, não procede muito esse bagulho, entendeu? Entendi. Mas já que não foi aqui, então... Não foi aqui não. Não foi aqui. Ele falou que era meu amigo, não... Então eu deixo meu forte abraço aqui. E aí, Blue! Esse Blue, tá mentindo, tá mentindo, sou amigo. Então, eu deixo meu forte abraço pra mim, esse DD. Entendeu? É complicado, assim, se fosse pelo funk, pela música, pelo som, pelo hit, eu até tentaria entrar nesse feat aí que o mano falou, MCK1, MCL1 e MCDD, sabe? Mas eu me simpatizo mais com o MCDD, em questão do outro mano aí, eu não tenho muita proximidade, até porque o jeito de ser, o caráter, a personalidade do mano, eu não sou muito fã, entendeu? Do outro mano que não é o DD, que ele falou aí, não sou muito fã, tá ligado? Em outras entrevistas aí, o mano falou que era meu amigo, meu colega e tudo mais, isso não é verdade, entendeu? Eu sou amigo, eu sou um cara assim, igual eu falei aqui, sou um cara que oferece a paz, honestidade, sinceridade, mas na minha parte, sim. Mas quando eu não venho da parte do próximo, quando a pessoa tem um caráter que não é muito legal, eu sou um cara que eu observo muito, não sou fã, então acho que vai ser meio difícil acontecer esse feat aí pela... Pelo jeito de ser do mano, que eu não sou fã, eu prefiro ficar distante, que eu gosto de coisas da paz, leves de Deus, tá ligado? É, da hora, é isso. Bom mano, eu não posso deixar de postar essa parte aí, essa cena, essa cena foi monstra, tá marcado aí no PodPap, pode ter certeza disso aí, que é uma das cenas mais marcantes da história do podcast. Mano, ali o Cauã puxou uma música ali junto com o Igão, e quando foi ver, passou um minutinho, os caras já estavam fazendo um bailão lá no meio do isto, se liga aí, mano. Trabalho minha rima com muito cuidado, pra subir no palco e botar terror, demonstrando apenas um pouco, o sapato sentiu o ronco do motor, escutou? Muita calma, maluco, agora vê se não se assusta, é apenas a demonstração, oi da vida, bandida do mestre da fuga, quem pilota não pensa duas vezes, não conta caçote, nós conta com Deus. A fuga de terror já foi dada, se tu reagir, o problema é só teu, e nós não se intimida com nada, o segredo de tudo é manter a calma, não descontrole o descontrolador, se não não é capaz de eu sugar a tua alma. Minha passagem esgotou, pra tudo na vida há um limite, se concentre nas minhas ideias, escute a real e não cena de filme. Tá ligado que na pilotagem, que quando noi passa, noi passa mil, a civil tentou decifrar os detalhes da placa, mas não conseguiu, tá ligado que nesse assunto o muloto de fuga passa batido, nos pegar, os caras tentaram, tentaram, mas logo desistiram, e mais depois logo insistiram, e chamaram reforço através do radinho, mas eu vou falar uma coisa é melhor, você sair do meu caminho, seja gol, seja astral, rocão, seja blazer, no estado de São Paulo, Pai nós, o sinal é verde, então escuta que é o seguinte, 19 não é 20, o que não falta é abate, é pequeno e diferente, e não importa o que tu achas, se eu sou louco ou sou normal, o importante disso tudo, é que ação é original, minha cima, eu que trabalho, nela, eu sempre capricheio, pra depois não vir fulano, me fala que eu corto no sol da tua casa, no MP4, se o sol do teu carro deu uma caixa louco no computador, não importa onde for, é a intenção e aumenta essa porra, haha! Engata a primeira, a segunda, pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé, e quando passa pra quatro, vish! Oi, quando passa pra... Bom, galera, vocês sabem que o canal do Regis é que o bombardeio é insano, mano, é uma bomba atrás da outra, mano, mas postamos um vídeo aqui ontem no canal, mano, que foi o vídeo que deu um hate danado na Yarla Souza, né, mano, porque ela pediu pra ver as partes íntimas do jacaré, mano, o Cremozinho ficou pistola e os seguidores também. Depois que terminar esse vídeo, corre lá e assiste esse outro que tá muito bom. Mano, quer ter vantagem? Ativa as notificações, mano, que você vai estar sempre bem informado, demorou? Tamo junto! Bom, galera, o MC Lom, né, mano, pra quem não sabe, ele é novo contratado aí da Mansão Maromba Music, né, mano, do Toguro, e, mano, ele se pronunciou, né, por conta dessa... Por conta do que o Calvão falou no podcast, né, mano, e foi bem debochado, se liga aí, mano, o que ele falou. Bom, galera, olha só, mano, o Lom postou depois, né, passou algumas horas e ele postou esse vídeo aí tirando onda com o Calvão, mano, falando que o Calvão é fã dele. Se é meu amigo, eu não sei, mas fã tenho certeza, se liga aí, mano. Pessoal, dá uma olhada agora no show de humildade do Calvão, mano. Olha como é que o Calvão respondeu o Lom, mano. Foi um gentleman, mano, se liga aí. Bom, a polêmica aí, o assunto mais ou menos que tá rolando aí, é sobre a situação que eu falei, que o mano falou que era meu amigo e eu falei que não era, certo? Isso aí é verdade mesmo. Aí o mano postou eu cantando no baile a música do mano, né, e tal. Isso aí é verdade mesmo, isso aí não vamos confundir as coisas, entendeu? Não sou amigo do mano, mas conheço e admiro a música do mano. Sei cantar as músicas do mano, inclusive eu canto no meu show, inclusive toca no meu carro, inclusive quando eu tô nas festas nos rolê, eu boto pra tocar, entendeu? Porque o bagulho, a música é maneira, geral gosta, eu gosto, entendeu? Então não vamos confundir. Admirar música, admirar alguma coisa, não tem nada a ver com amizade, certo? Então essa é a parada, vem algumas pessoas comentando. Ah, não é amigo do mano, mas escuta a música do mano? Sim, escuta a música do mano, canta a música do mano. A verdade, mano, a verdade, a pureza é isso. Pessoal, vocês sabem que esse canal aqui é o canal da verdade, mano, a gente não trabalha com mentira, mano. E por isso que eu fechei com a Metamorfose Brasil, mano. A Metamorfose Brasil agora é fechadão com o canal do Regis. Sabe o que é você comprar regata com estampas exclusivas, com uma qualidade que você nem imagina, mano, e pagar só R$19,90? Pois é, mano, parece mentira, mas você sabe que eu não gosto de mentira não. Na descrição aqui tem o link deles, clica lá que você vai ficar maluco. Você vai se impressionar e vai vir aqui me agradecer depois. E essa semana é aniversário do patrão, ele liberou um desconto ainda maior. Vai ficar mais barato que R$19,90. Vou passar a vez pra ele aí pra vocês entenderem. Manda braba aí, Lucão. É isso aí, rapaziada. Eu já ouvi a Metamorfose Brasil, fechadão com o canal do Regis. E galera, já que você gosta de bomba, então segura as suas regatas aqui, ó. A partir de R$18,90, que você não ficou com o canal do Regis. Se você não ficou com o canal do Regis, você compra aqui. Obrigado demais por ter dinheiro por apenas R$18,90. No início também temos bermuda short e muito mais lá no site. Então corre lá agora. Tamo junto, Regis. É nóis e... Bom, galera, vou dar minha opinião sobre o vídeo aí, mano. Eu acho que o Caô tá 100% certo, né, mano. Se realmente ele não tem amizade pro cara, não tem porque ele ficar pagando simpatia lá, né. No pode par, né, mano. E galera, a gente levantou que essa treta deles é de muitos anos. É bem antiga, não é de agora, né. A treta lá do começo, né. Bem no começo da carreira deles lá, eles já tinham uma treta. E, mano, a forma como o Long lidou ali com a situação não foi muito madura, né, mano. Foi meio que uma forma antiga de lidar com polêmica. O Caô, né, dá pra ver que por mais que ele esteja ali, não esteja sempre nas paradas ali do funk, né, mano. Ele tá bem atualizado de como se comportar em uma polêmica na internet, né, mano. Ele deu um show ali de humildade, mano. O público ficou 100% do lado dele nas páginas de notícias. Vou até colocar alguns comentários que a galera colocou aí na página de notícias pra vocês, ó. E, mano, é isso aí, mano. Espero que eles consigam se resolver no futuro porque vai ser muito bom pro funk da Baixada ter essas duas potências aí, né, mano. Do funk unidas aí. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí abaixo, mano. Qual que é a opinião de vocês? Quem tá certo nessa história aí, mano? É o Long? É o Cauã? Tô de ouro nos comentários. Vou responder 100% dos comentários, hein, mano. Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Dao, 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 dao. Se inscreva no canal. Dao, 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 dao. Compartilhe.